Fonte de riquezas naturais e de um grande potencial econômico, a região noroeste de Mato Grosso, começando pelos municípios de Juína e Castanheira, recebeu com festa a comitiva da coligação Mato Grosso em primeiro lugar. Para continuar esse trabalho bonito feito nesses oito anos e que para Mato Grosso possa continuar avançando muito mais. Vai ser o melhor governador do estado de Mato Grosso, porque o povo espera isso dele. E nós somos solidários e nós vamos ficar muito mais felizes com a vitória no primeiro turno, vocês podem ter certeza disso, do Silval Barbosa. Em Aripuanã, Silval recebeu o apoio do vigésimo prefeito da sigla democrata. O gestor municipal hipotecou o apoio por entender que Silval é o mais preparado para administrar Mato Grosso. Tudo que é bom, eu acredito que tem que continuar. Esse asfalto que chegou até Juína, melhorias para Aripuanã, hoje o governador Silval Barbosa esteve aqui no nosso município, onde também, olhando as nossas dificuldades, a gente tem mais uma forma de fazer uma parceria. Eu acredito que é o melhor candidato, eu tenho certeza disso, porque Silval é um cara muito bom, um cara humilde, um cara simples, então Silval Barbosa, sem dúvida nenhuma, é o melhor candidato. A comitiva também prestigiou o município de Colniza, onde a Caravana 15 recebeu o carinho dos moradores que defendem a continuidade da atual gestão. A gente viu o trabalho dele como vice, né? Então eu acho assim, nós tivemos o Blaio Maggi como governador, para nós foi um bom trabalho, então ele vindo de vice, vindo como candidato, futuro candidato a governo, para nós é uma continuação dos trabalhos. E se ele fizer a continuação dos trabalhos que ele está fazendo, para a gente vai estar muito bom. A grande importância da candidatura de Silval Barbosa, de nomear ele nosso governador, é pelo seguinte, ele é uma pessoa que está dentro do governo do Mato Grosso, ele sabe como que Blaio conduziu os oito anos de seu mandato, e ele vai seguir o bom trabalho que Blaio Maggi ministrou nesse estado do Mato Grosso. Então o povo do Mato Grosso tem que se conscientizar que a experiência está na mão do Silval. Os outros adversários que estão aí disputando a eleição com Silval Barbosa, tem que ter consciência que eles não têm experiência nenhuma. Então nós não podemos pegar o estado do Mato Grosso e apostar nele em candidatos que não têm experiência nenhuma. O Mato Grosso não pode parar, e o motivo dele não parar é elegermos Silval Barbosa. Silval 15, este coração bate forte por Mato Grosso.